Música Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar e Deus vai morrer Mesmo em missão, Ele não desistiu Esperou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer que você sonhar Os sonhos de Deus, ninguém pode buscar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Desde em tempos de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de Deus, ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e vencer Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempos de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar Deus vai realizar os teus sonhos E vencer através da fé Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção Mas eu sei que está perto da tua bênção A CIDADE NO BRASIL